Bem, ela me contou o seguinte, ela já estava casada já há anos com o marido dela e ele nunca fazia sexo oral. É, ele nunca fazia sexo oral. Aí chegou um belo momento que ela estava conversando com as amigas, sabe como é que é? A gente fala, conta sobre as coisas e uma dizendo isso, outra dizendo aquilo. Eu disse, ué, meu marido nunca fez sexo oral comigo e ela chegou a perguntar pra ele, por que que ele não fazia? Ai, você sabe quanta bactéria tem naquele local? Pois bem, passando-se os dias e ela estava no velório, ela foi no velório aí, não sei de quem, tá? Porque eu tento resumir, ela olhou pra um cara, um cara olhou pra ela, sabe aquela coisa de amor à primeira vista, aquela coisa de química? Pois então, aí trocaram, né, contatos e a primeira vez que ela ficou com o cara, o cara lambeu ela de norte a sul. E adivinha, é lógico que ela se separou, ela se separou e até hoje está com esse cara. Então, ai, é até engraçado quando se fala assim, ó, ai, como é que vocês se conheceram? Ai, foi no velório, porque depois eu conto como eu conheci as pessoas também. Ah, não é no velório, visse, até no velório você pode encontrar o amor da sua vida. Não vou dizer o amor da vida, mas pode ser um amor na cama. Hum, delícia, ó. Não vou dizer o amor da sua vida, mas pode ser um amor da sua vida, mas pode ser um amor da sua vida, mas pode ser um amor da sua vida. Não vou dizer o amor da sua vida. Obrigado.